Chega de demanda Com esse time, temos que ganhar Somos a estação que virá Salve o povo de banqueira Chega de demanda Com esse time, temos que ganhar Somos a estação que virá Salve o povo de banqueira Chega de demanda Chega de demanda Chega de demanda Somos a estação que virá Salve o povo de banqueira Chega de demanda Chega de demanda Chega de demanda Com esse time, temos que ganhar Somos a estação que virá Salve o povo de banqueira Chega de demanda 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 Pois é, ninguém Chega de demanda